Nós vamos ver hoje o conjunto dos números racionais, que são números que são originados a partir de uma razão, uma razão A sobre B, como por exemplo, 3 sobre 4. Então, eles se chamam números racionais porque eles são formados pela razão de dois números, o número A e o número B, como aqui no caso. Então, na realidade, o conjunto dos números racionais é o conjunto dos números fracionários. Como toda fração nós podemos transformar em uma decimal, como aqui no caso, 3 quartos é igual a 0,75, o conjunto dos números racionais são os números fracionários e seus números correspondentes, que são os números decimais. Então, o conjunto dos números racionais são as frações e os números decimais. Esse conjunto é chamado conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais. Então, vamos detalhar um pouco mais que números são esses. Nós temos aqui os números inteiros, que são 0, 1, 2 e infinito e menos 1, menos 2 e infinito. O conjunto dos números racionais são esses números que ficam nessa parte aqui, que não é inteiro. Então, todos esses números aqui são racionais. Então, por exemplo, o número que está aqui é 2,5 ou, ainda aqui, 2,4127. Todos esses números são números racionais. Então, dizendo de outra forma, os números racionais vão completar a reta dos números com os números que vão ficar nessa região aqui. Seja sobre forma de fração, como, por exemplo, vamos dizer aqui, 3 sobre 7, que está aqui, ou, ainda, alguns outros números que estão nesse intervalo, 0,1 ou, ainda, 0,001. E observe que esses números são infinitos também. O que queremos dizer é que, entre 0 e 1, nós temos infinitos números. Eu ainda posso ter aqui, 0,0001. Então, realmente, eu vou ter infinitos números nessa região aqui. E esses infinitos números são exatamente os números racionais. Eu vou representá-los, ou através de frações, ou através de decimais. Nas aulas seguintes, a gente vai aprender a fazer operações com os números racionais. E que operações são essas? São as velhas conhecidas. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Com frações e decimais. Uma última informação é que nós estamos estudando o conjunto dos Q, dos números racionais. E nós já estudamos o conjunto N, que é o conjunto dos números naturais, o conjunto Z, que são dos números inteiros. estes aqui são os naturais. Estes aqui, dos números inteiros. E o Q que contém estes outros dois? Como o Q é o conjunto dos números fracionários, e é claro, estes números também podem ser escritos sobre forma de fração. Então, por exemplo, 2 pode ser escrito como 4 sobre 2. Então, o que nós temos é que o conjunto N está contido no conjunto Z, que, por sua vez, está contido no conjunto Q. E o conjunto Q contém Z e contém N. E nas próximas aulas, a gente vai aprender como fazer as operações com estes números racionais. Então, vamos lá. Ade wondering... ... ... ... ...